É já na próxima quinta, sexta e sábado, não percam a oportunidade de ter metal para a cabeça. Luna Rod, Fish Art Collection, Divergent e Domination Project. Bratislava, Nitra, Mikulsk, Alitowska. Nikuláš Littowska, Nikuláš Littowska, we would very like to welcome you to our shows, Thursday, Friday, Saturday, Ideme do Pitchi na concertu, Divergent, next Thursday, Bratislava, Domination Project, Lunohod, Divergent, Fish Art Collection, Simpiansis, Olá, nós somos os Divergent, sexta, quinta, e sábado, vai ser sempre a abrir, em Bratislava, Nitra e Littowska Mikulská. E sábado e sábado, vai ser sempre a abrir, em Bratislava, Nitra e Littowska Mikulská. Liga 10-10-10, habilita-te um bilhete e uma pizza, e vai ser sempre a abrir sós. Vai perder ao seu lugar. Liga 10-10-10, já devido até ter uma pizza. Yeah! Liga 10-10, já devido até ter um bilhete e um bilhete. A CIDADE NO BRASIL